Pronto, agora ao vivo. Muito boa tarde a todos. Conforme eu prometi ontem, na live de ontem, onde eu falei sobre a questão do coronavírus, né? Dei algumas orientações. Hoje eu fiquei de passar pra vocês uma lista de alimentos que vão fortalecer a imunidade, a defesa do corpo, pra que a gente possa realmente lidar com essa situação da forma mais tranquila possível. Sem pânico, sem medo, com muita tranquilidade, fazendo o que nós podemos fazer, né, gente? Prevenção. Prevenção e fortalecimento da nossa defesa. Afinal, o coronavírus aí, daqui a pouco tempo, vai ser só mais uma virose. Mas esse começo é tenso. Tudo é novidade. Por isso que eu tô dedicando essas lives pra falar sobre o coronavírus. E também porque quem é diabético tem muito mais chances de adquirir qualquer virose, inclusive essa. Diabéticos e idosos. Diabético e idoso, então, não se fala. Então, nós temos que estar cientes aí dessa realidade, né? E eu resolvi fazer essa live aqui no horário de almoço. Geralmente eu uso esse espaço aqui pra bater um papo, né? E... Bater um papo sobre esse assunto aí, tá bom? Rapidinho. Eu vou passar uma lista de alimentos aqui pra vocês. E tô começando essa live a partir do quinto minuto. Vou cumprimentar quem tá aqui. De onde vocês são, gente? A Líbia de Uberlândia. Emanuel de Itupé, da São Paulo. Boa tarde, Sônia Elizabeth, Ana Cristina, Simone Nascimento, Joana Maria. Quem tá aqui no Facebook, quem tá aqui no Instagram, de onde são vocês, gente? Qual a cidade? Daqui a pouquinho eu tô começando. Vou passar uma lista de alimentos pra fortalecer a defesa do corpo, né? Vamos nos proteger, vamos fazer nossa parte. Olá, Márcia Reis, tudo bem? A Silva da Bahia, Silva Santana. Maura Cristina, de Campo Grande. Adriana, Drica, Goiânia. Opa, minha terra natal. Viviane. Wendel Rodrigo, de Brasília. Pedras BH. Orrana, de Lisboa. Como é que tá em Lisboa, em Portugal, Orrana? O pessoal tá em pânico por aí ou tá tranquilo? Menezes, de Mossoró. Jackson, de Goiânia, também. Muitos goianos aqui, né? O Brasil inteiro aqui, né? Fernando de Palma. Sônia, do Ceará. A Luísa, de Areia Branca, Sergipe. Seja bem-vindo. A Simão, de Bonfinópolis. Já falei claro já. Cláudia Lima, de São Paulo. Heloísa, de Colatina, Espírito Santos. Seja bem-vinda, Heloísa. Sônia Brito, de Ferragem, de Vasconcelos, de São Paulo. Sueli, de Sorocaba. Silvana, do Rio de Janeiro. Pânico mesmo, Orrana? Que coisa, né? Eu imagino que é encostadinho aí também, né? Pertinho da Itália aí, né? E a coisa na Itália tá tensa, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte e ficar tranquilo, né? Não adianta. A gente faz fala também, né? A Cláudia Alves, de Fortaleza. Helena Araújo, de Mauá, São Paulo. Dona Diná, com Goiás, né? Dona Diná, sempre presente. Boa tarde, querida. Ivanete, Adriana. A Dalvanete diz que Portugal tá uma coisa louca. Como é que tá aí a situação, gente? João Ângelo, de Praia Grande. Alice, de Botucatu. Joana Daca, de Jardinópolis. Maria, para cima de São Paulo. Silvana do Maranhão. Marinete do Espírito Santo. Idalena. Fátima de Niterói. Ô, cidade boa, você é Niterói aí. Meu Deus do céu, esse lugar é bom demais. Um dos cidades assim que eu tenho vontade de morar em Niterói, viu, Fátima? É muito incrível, muito lindo isso aí. Janal, perto do Rio de Janeiro. A Cris Orrana tá lá em Portugal, tá lá em Quarentena. É, que coisa, né? Que loucura. Muita loucura, né, gente? Já vou começar, viu, gente? A Daniela, de Rio Verde, Goiás. Cidade Caruaru. Pernambuco. A Vanilza, de Conceição do Mato. Minas. Zabete Portigalinhas, outro lugar lindo também. Jadina de Criciúma, Santa Catarina. Pedro Leito, seja bem-vindo, querido. Márcia Alves. Sônia de Natal. Daniel de Manaus. Legal, gente. Fico feliz aí. Pra gente estarmos juntos aí, nessa nova etapa aí, né? Desafios novos. Controlar diabetes, fortalecer a defesa do corpo e lidar com a pandemia do coronavírus. Né? Na segunda-feira, eu vou falar sobre suplementos pra fortalecer a defesa. Hoje eu quero falar sobre alimentos. Eu quero passar uma lista de alimentos pra você. Selma Carmo de Cruz aqui, Ceará. É do Preá? Trabalhei no Preá há muito tempo. Maria Cilidio, Fortaleza. Então, vamos lá. Gente, presta atenção. Puder anotar, quem não puder anotar, depois veja no YouTube aí e anote. Vou falar de vários alimentos aqui agora. Vou citar os alimentos e falar um pouquinho sobre cada um. Eu peguei um artigo aqui, muito legal em inglês, que tem tudo que a gente precisa saber sobre alimentos que fortalecem a imunidade. Tá bom? Então, anotem. Vamos focar em aprender pra gente aplicar, colocar na prática. Supermercado, comprar as coisas boas, né? Primeiro, frutas cítricas. Frutas cítricas, além de ter baixo índice glicênico, né? Terem fibra também. São muito boas por conta da vitamina C, que é um antioxidante natural. Então, a gente tem aí o quê? Laranja, cuidado com a quantidade. Eu prefiro focar nos limões, tangerina, lima. Que é uma turma boa aí, né? Acerola, né? Fazer sucos à vontade, de acerola, de limão também. E vamos lá, gente. Tomar bastante sucos, tomar bastante líquido, né? Importante. Tá bom? Muito importante. Então, a vitamina C não é produzida pelo corpo. Na verdade, as vitaminas praticamente nenhuma. Só a vitamina D que é produzida através do sol. Que na verdade é um hormônio, não é nenhuma vitamina, né? Então, a gente precisa da vitamina C, sim. Posso usar o suplemento lá, né? O ácido ascórbico efervescente? Pode. Pode sim. Sabe outro alimento muito rico em vitamina C também? É aquele pimentão vermelho. Muito bom. Pode usar em saladas. Pimentão vermelho, tá bom? Frutas cítricas, azedinhas, pimentão vermelho. Vamos agora pro brócolis. Brócolis, gente. Brócolis é excelente. Ele é rico não só em vitamina C, mas vitamina E, que é outro antioxidante natural. Fortalece a defesa do corpo. Vitamina A, tá? Vitamina A, C e E. Brócolis. Brócolis. Excelente. Gente, o alho nem se fala, né? O alho é outro alimento aí. Inclusive tem efeito antibiótico também. E... Excelente. Gente, ele tem a alicina, que ajuda a fortalecer o sistema imunológico. O alho contém a alicina, que ajuda a fortalecer a defesa do corpo. Sabe outro muito bom? Muito, muito bom mesmo. Gengibre, gente. O gengibre é um excelente antioxidante natural. E ele é um pouco parecido, mais ou menos, da família do açafrão. Por que que pareça? Tem algumas semelhanças. Então, é rico em antioxidantes naturais, né? O gengibre. E... O espinafre, tá? O espinafre também tem vitamina C. Também tem magnésio, que ajuda a fortalecer a defesa do corpo. O que mais, gente? Castanhas. Viu? Castanhas são excelentes alimentos para fortalecer a imunidade. Pela presença da vitamina E, principalmente. Tá bom? Vitamina E. E, claro, o açafrão. A cúrcuma. Excelente alimento. Cúrcuma, muito bom. Excelente. Tá? Use. Dos chás. Qual que é o melhor chá da turma aí? O chá verde. Porque o chá verde, gente, ele tem o... O... Catequina. Epigalocatequina. É um nome esquisito, né? E não é à toa aí que os chineses têm... Uma expectativa de vida tão boa. Eles usam o chá verde o tempo todo lá. Então, o chá verde é excelente. Por ter muitos antioxidantes e ajudar a fortalecer a defesa do nosso corpo. Excelente. O chá verde. O que mais, gente? O kiwi, que eu esqueci de falar, né? Kiwi. Tá? Os frutos do mar, que são ricos em ômega 3. Que também ajudam a fortalecer a defesa. Tá bom? Frutos do mar em geral. Peixes, camarões, caranguejo. Muito bom. Muito bom. Então, vocês anotaram aí os alimentos? Então, tá. Falei dos alimentos. Vou repetir aqui rapidinho. Pode ser? Vamos lá. Frutas cítricas, como limão, lima, pimentão vermelho, brócolis, alho, gengibre, espinafre. Olha, iogurte natural também é muito bom. Que é uma fonte de vitamina D. Frutos do mar em geral. Peixes e frutos do mar. Você vê que é tudo alimentação inteligente, né? Ovos, caipiras, eu esqueci de falar. Rico em vitamina E, a gema. Azeite de oliva. Abacate. Não falei nesses. Açafrão. Chá verde. Kiwi. Peixes e frutos do mar. Muita coisa, né? Muita coisa. E quais são as vitaminas importantes? Eu até fiz um vídeo agora com o YouTube sobre isso. Olha que legal. Se a gente pegar o alfabeto, fica fácil de saber quais são as vitaminas importantes. Vamos começar pela letra B? Vitamina B, complexo B. Vitamina C, B, C, D, E. Olha que legal. B, C, D e E. Ordem alfabética. Complexo B, principalmente B7, tá? Vitamina C, que eu já falei aqui. Vitamina D, que a gente pode conseguir através do sol, mas tem que ser o sol quente. Pelo menos na exposição de 20 minutos. E vitamina E, que tá aí presente, tanto em suplemento quanto nas gorduras saudáveis. Azeite de oliva, abacate. Bacana, né? A couve também é um alimento muito excelente, tá? E couve e flor também é muito bom. As hortaliças, em geral, são muito boas, gente. As verdes, principalmente. Mas o brócolis, juntamente com a couve e flor, né? Tá notado aí, gente? Vocês pegaram ele? E o óleo de coco? Eu não posso deixar de falar no óleo de coco. Porque o óleo de coco, ele tem um efeito antiviral importante. Ele fortalece a defesa, sim, também. Então, usem, por favor. Usem e abusem, gente. Tá? Usem. Muito importante. Conclusão, né? Ô, conclusão brilhante aqui, né? Alimentação inteligente. Pois é. Na alimentação inteligente, a gente tem toda a defesa, né? Naturalmente, né? Óleo de coco é excelente, viu, gente? Não esqueçam do óleo de coco. Tô falando aqui dos alimentos amigos e melhores amigos. Vocês perceberam? Não é verdade? Então, gente, é isso que eu queria deixar pra vocês. E os polivitamínicos é a turma. B, C, D e E. A, B, C, D, E. Vitamina A é importante, mas não tanto pra defesa. Mas vitamina B, vitamina C, vitamina B7, vitamina C, vitamina D. 5 mil unidades por dia. Vitamina E. Né? Fechou. Sem mais por hoje. Eu quero desejar pra vocês um excelente final de semana, tá? Em paz. Sem medo, sem pânico, gente. Vamos cuidar, né? Cuidar da saúde, fazer nossa parte. Eu vou passar aí a semana todinha postando vídeos no YouTube sobre coronavírus, sobre diabetes, tá? Fiquem atentos, fiquem com Deus, fiquem na paz. Segunda-feira eu tô de volta, gente. Amanhã eu tô colocando vídeo aqui, tá? Sábado de manhã. Tá bom? Beijão, pessoal. Fiquem na paz. Não deixem de compartilhar esse vídeo, é muito importante. Tchau, tchau. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Obrigado.